Música 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 Denus Antojo Mister Tsunami Ahahahahahah Calpa Rica Pende quem tu prodachos Música Música Tsunami na tua banda eu digo sim Quando tu vai te puxar teu boi a fim Quando tu ta duro tu é tipo slim Rera tão assim faze de gay eu digo sim Mas não ta falar a ver, to fresco tipo você Mama não acredita que eu sou cantor Ela só que me fez com um cachê Enquanto eu não to a lhe dar Meto estudo em primeiro lugar Isso tudo é sacanagem, em cima desse beat É malandragem, puxei a namorada nessa tua banda Pode vir que os sacros do puto é fanta Sentado o gacho não levanta, ta curte que eu te venho De outra marca mata que a fila anda Te mato no mesmo dia, tua mata kids Não queremos criar, cria Tens a pensar que tudo é fantasia, aqui não aguenta É tipo betum, eu fumo só, aumento o volume Todos os dias eu to a driva Olha mano to aqui, dizem quando toco Na tua banda mãe porque que estás a me ouvir Todos só falam God bless, eu quero um money Se não tiver eu vou ouvido, ontem esquece Outro só falam, vou espalhar, me encontrar no show Já estás a vibrar, ou sou auto promovido Me encontras com a ta baby, ficas comovido No mesmo dia falo baby, não quero namorar contigo Já estás removido, dois minutos Crio rima que leva pra nós, tem beef comigo Então mata são costes, olha mano Ele não me enfrenta aquele do best to a pessoa ostenta Mate raper nas redes sociais Ele me pergunta que que aconteceu Cara de faça, pergunta se sou mesmo eu Olha to no black, to com os seus Me chamem de miss a tsunami, porque ou não é sua ta voz Porque eu sou mesmo loco, ele me enfrenta Mas eu laço blocos, querem fazer o que eu faço Querem seguir o meu espaço, mas eu não ligo Este gajo no escuta feito de plájo